Música Manhã de terça-feira, dia 21 de junho, eu me encontro aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Coruatá Mais um homicídio foi registrado na cidade, desta vez na rua da Bromélia, bairro Novo Areal Segundo as informações, o homem que foi assassinado é André Rodrigues da Silva, de 31 anos O delegado Rafael Passou para a nossa equipe que o homem foi assassinado com requintes de crueldades Várias pauladas foram dadas no André, além de panadas de facão No local impera a lei do silêncio Homicídio Justamente, a gente tomou conhecimento já por volta de 7 horas, a polícia civil foi acionada Deslocou o local, a polícia militar já se encontrava lá preservando o local do crime A gente fez as primeiras, todo o procedimento de isolamento de local Colheu as primeiras impressões do crime Intimou algumas pessoas que moravam na região onde o corpo foi encontrado O corpo trata-se do indivíduo conhecido como André Rodrigues da Silva, vulgo Ioiô Aqui em consulta ao sistema penitenciário, a gente conseguiu verificar que ele tem algumas passagens por violência doméstica e crime de dano A gente não sabia até o momento o outro envolvimento de algum outro crime que ele podia estar envolvido aqui na cidade Pelo que a gente colheu no local, ele foi morto a golpe de pauladas Também tinha marcas de facão, o pessoal chama o vulgamento como panada de facão Tinha o desenho característico do facão no corpo do Ioiô A gente intimou algumas testemunhas As pessoas, infelizmente, tem medo de falar o que viu ou o que ouviu para a polícia É uma rua bem simples, de casas bem simples lá na rua da Bromélia Nenhuma das casas, nenhuma das ruas ali nas proximidades conta com o sistema de monitoramento Então, era importante, é importante que as pessoas que são vizinhas ali onde o corpo foi encontrado O corpo foi encontrado em frente a uma sucata O indivíduo não morava naquela rua, morava numa rua um pouco mais acima Ninguém, nas primeiras informações, ninguém ouviu nada Ninguém viu nada, entendeu? Segundo o que foi me relatado Mas, mesmo assim, a polícia intimou as pessoas para serem ouvidas aqui na delegacia Muitas casas próximas ao local Coisa de 15, 18, 19 metros onde o corpo foi encontrado É de se estranhar que uma pessoa que foi morta a golpe de paulada Independente do horário Provavelmente deve ter gritado muito por socorro E nenhum vizinho ter ouvido ou visto nada Então, assim, é difícil Dificulta o trabalho da polícia bastante Porque a partir do momento que as testemunhas As pessoas que poderiam ajudar têm medo De informar Isso fomenta outros delitos Outros crimes Ontem foi com o Ioiô, amanhã pode ser com o parente dessas pessoas que se omitiram na informação E pior que são as pessoas que cobram mais da polícia Cobram mais empenho da polícia quando podem ter informação Detêm informação que possa elucidar o crime, mas não compartilham com a polícia A gente vai fazer um histórico, um retrocesso da vida do Ioiô, do André Nessas últimas semanas Saber se ele foi envolvido com algum tipo de crime Se ele estava sendo ameaçado por alguém Fazer todo esse retrocesso para poder ver uma motivação A primeira linha de investigação de um homicídio A gente tem que descobrir a motivação O que teria motivado o homicídio dele Então, a gente não pode adiantar Mas são homicídios com características de acerto de conta Até de tribunal A tribunal do crime Provavelmente deve ter sido mais de uma pessoa Porque senão ele poderia ter corrido, se fosse só uma Era um local, uma rua Não era um beco, não era um local fechado Então, tudo indica que foi mais de uma pessoa Que cometeu esse crime Que não deu chance dele se defender E nem tentar nenhum tipo de reação ou de fuga A gente vai fazer todo o histórico, retrocesso Como eu falei Vai ser um crime de difícil elucidação Por falta de imagens, de sistema de monitoramento Falta de informação da população circunvizinha Onde o corpo foi encontrado Mas a polícia vai tentar fazer o melhor O melhor papel dela aqui na investigação Para tentar elucidar esse caso Bom dia Boa Boa Boa